O teleférico de Poços de Caldas foi assunto na Câmara Municipal. De acordo com o vereador Paulo Eustáquio, turistas e Poços Caldenses o procuraram reclamando da falta de cuidado das cabines e do ponto de embarque e desembarque no centro e na Serra de São Domingos. Quem tem feito uso dessas cabines, eles estão preocupados com a manutenção, com a espechação e pediu que a gente cobrasse do Executivo as informações nesse sentido. Por quê? Eles estão preocupados com acontecer alguma coisa. Entre os visitantes, tem quem ache que o local precise mesmo de melhorias. Alguma coisa a desejar, mas dá para utilizar ainda sem problema. Mas tem também quem elogia o cuidado do teleférico, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Eu acho que está bem cuidadinho em si, viu? Está muito bom. Está ótimo, muito bem cuidado. Parabéns. A diretora de turismo explica que a manutenção do teleférico é periódica. Na última ocasião, as 26 cabines tiveram a substituição do para-brisa e 10 tiveram o estofamento dos bancos trocados. A manutenção no teleférico é constante. Nós temos dois dias na semana que são dedicados à manutenção, inclusive com a pintura das cabinas, que é feita regularmente, a verificação dos equipamentos e a inspeção, que é feita por uma empresa especializada e que está em dia. O teleférico foi construído em 1974 e recebe cerca de 6 mil visitantes por mês, levando turistas e poços caldenses do centro da cidade, no Parque José Afonso Junqueira, para a Serra de São Domingos. Por isso, todo o cuidado é necessário. O que a gente pede à população é para colaborar no sentido do vandalismo, de que também nos ajude a preservar os nossos equipamentos, os nossos próprios públicos, que a gente chama, não só aqui no teleférico, mas todos os pontos turísticos. Porque muitas vezes a gente vê alguma pichação, as pessoas costumam escrever os nomes. Então, que a gente possa manter esses equipamentos turísticos, que são atrativos da nossa cidade, que mantêm a nossa economia, e a nossa cidade bonita para o turista também, e para nós mesmos utilizarmos. Então, a gente pede que todos possam nos ajudar, colaborar no sentido de que a gente mantenha os nossos espaços da melhor forma possível.